Pai das Misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi-nos entrando em sua casa com o programa do Pai das Misericórdias para que nós juntos possamos meditar e rezar também ao Pai das Misericórdias, trazendo hoje a presença de Deus no seu coração e também aqueles que estão ao seu redor, que acredito que você os ame muito também, para que orando, entregando-os na mão do Pai, encontrem também o conforto, a alegria e a paz que buscam em seus corações. O Salmo 51, de 1 a 2, diz o seguinte, Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Com essas palavras, que é uma oração, tem misericórdia de mim, ó Deus. Senhor, veja as minhas misérias, Senhor, veja a minha condição, e por teu amor e por tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Anula eles, elimina eles, é o clamor que estamos fazendo. E o Pai atendeu a nossa oração, atendeu a súplica que o salmista fez. De que maneira? Enviando o seu Filho. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho, não para que o mundo seja condenado, preste atenção nisso, mas que o mundo seja salvo. Então existe salvação para o homem, existe salvação para nós, existe salvação para todo mundo. E é nesse olhar misericordioso de Deus que a salvação chega até nós. Porque ele sempre nos amou, desde sempre. Então, até a redundância ficar dizendo isso, mas o amor dele é de sempre para sempre. E ele tem compaixão sim, ele é misericordioso, porque por nós mesmos nós não conseguimos nos libertar dos nossos pecados. eu posso fazer muito jejum, muita penitência para perdoar os meus pecados, mas se não for o sangue de Jesus, se não for a entrega de Jesus para destruir o meu pecado, para anular o meu pecado, eu não serei perdoado. Por isso é dom, o perdão de Deus é dom, é graça que nos é dado. É de graça que Deus nos perdoa. Deus não cobra nada de nós. Apenas que nós voltemos para Ele, reconheçamos os nossos pecados e voltemos para Ele. Por isso que esse salmo é uma oração aonde eu suplico a Deus misericórdia. Ele já é misericordioso. E perdão dos meus pecados, da minha culpa. E por isso que Ele enviou o Seu Filho para justamente selar uma aliança e decretar a morte do pecado na nossa vida. Continuamos pecando, a nossa raiz de pecado existe e a cada dia a gente vai buscando um caminho de vida de forma que a gente vai vencendo o pecado, vai tirando ele da nossa vida. Ah, mas padre é difícil, meu jeito é esse, a síndrome de ser o mesmo, de ah, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. Então, muitos falam assim, ah, mas é o meu jeito, não dá para mudar. Dá para mudar sim. Tudo é possível se você quiser mudar. A gente é que é preguiçoso, às vezes não quer mudar, né? Não quer abandonar aquele modo de ser porque acha que não vai ser outra coisa ou então não vai conseguir mais se ver como é. Mas em se tratando de pecado, em se tratando de coisas, de práticas, a gente pode mudar. Sim, podemos mudar muita coisa e caminhar naquela direção que Deus nos dá para que nós não voltemos a uma situação pior. Lembra que quando Ele curou a prostituta lá, perdoou a prostituta, Ele disse para ela, vai e não peques mais. A um outro Ele disse, vai e não peques mais para que te aconteça coisa pior. Então, a advertência de Deus para nós é de que buscando nele o perdão dos nossos pecados, nós tenhamos uma vida renovada e dali para adiante a gente não peque mais. Por isso que na confissão, quando você vai fazer a confissão, você vai dizer lá os seus pecados e vai dizer ao Padre que você está arrependido, aí Ele pede para você rezar o ato de contrição, que é aquela oraçãozinha curta, né? Senhor Jesus, eu estou arrependido de todos os meus pecados, te peço perdão e a graça de não mais pecar. Eu assumo um compromisso nessa oração com Deus de não pecar mais. Então, eu vou estar atento, eu vou estar, sabe, vigilante para que não aconteça de novo o que eu acabei de confessar. Pode até acontecer, e eu volto de novo para o confessionário, mas nunca se esquecer de que após a sua confissão, você faz um compromisso de empenhar-se para não pecar mais. Contamos com a graça de Deus e o nosso empenho e o nosso cuidado e o nosso carinho para não cairmos mais naquele mesmo pecado. Porque Deus, de fato, tem essa compaixão de nós, essa misericórdia de nós, e Ele com muito amor, com muito carinho, nos lava, nos purifica, nos torna íntegros de novo. Lava das nossas culpas e purifica dos nossos pecados. Essa é a missão de Jesus, essa foi a vida dEle no nosso meio, sempre levando a boa nova da salvação, a palavra da salvação, para que nenhum de nós se perca, mas que todos sejam salvos. E muitas vezes Jesus diz, né, coração duro, difícil, a teimosia, como muitos deles resistiram, mesmo vendo a verdade e não aceitaram a verdade. É lamentável, né? As pessoas sabem o que é verdade, está vendo, está acontecendo na frente dela, mas elas não querem admitir que aquilo seja verdade. Por isso muitos não entraram no reino de Deus, porque não aceitaram Jesus, não aceitaram a proposta dEle, não aceitaram a proposta do Pai. É lamentável. Mas Deus não deixa de amar essas pessoas e esperar que um dia elas dêem uma resposta positiva, uma resposta de conversão. Por isso, para quem reconhece os seus pecados, existe cura, existe perdão, existe restauração. E o homem restaurado, o homem novo, a mulher nova, a mulher restaurada, é uma nova criação, é uma nova pessoa. Se você quer ser essa nova pessoa, tome passos, dê passos. Busque uma confissão, faça um bom exame de consciência e se confesse. Vá procurar o sacerdote lá e leva até, se for mais fácil, se for mais prático, faça a sua relaçãozinha dos pecados que você quer acusar e chega lá e diz para o padre e recebe o perdão e retoma a sua vida. Porque vai ser bem melhor, você vai se sentir mais leve e mais feliz, com certeza. Vamos agora consagrar ao Pai das Misericórdias as nossas vidas. Entregar a Ele o nosso coração, entregar a Ele os nossos sentidos, entregar a Ele os nossos afetos, os nossos sentimentos. Rezemos. Pai das Misericórdias, como é bom poder chamar-vos assim. Neste dia, quero consagrar-me a vós. Pai, criastes todas as coisas e me criastes porque sois bom, amoroso e misericordioso. Misericordioso Pai, desejais que toda a criação vos reconheça, louve e acolha em Jesus Cristo, seu rosto. Desejo com essa consagração reconhecer-vos, louvar-vos e acolher-vos. Vosso Filho Jesus, ensinou-me que devo fazer a vossa vontade, que devo ser santo e misericordioso, como vós sois com cada filho e filha. Pai das Misericórdias, ao me consagrar a vós, consagro meus pensamentos, minhas palavras e atitudes, para que tudo o que fizer seja feito para a vossa glória, para a glória da Santíssima Trindade. Pai querido, consagro-vos também toda a minha família, pai, mãe, irmãos e filhos, todas as pessoas que amo e os que se recomendaram a minha oração. Acolhei, ó Pai, esta minha consagração, este compromisso de fazer a vossa vontade, de ser santo e misericordioso. Peço essa graça em nome de vosso Filho Jesus Cristo, na força do Espírito Santo. Amém. E desça sobre todos vós a bênção do Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.